O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! O Rogério Sganzella é um cineasta brasileiro. É muito importante e parte de um movimento cinematográfico no Brasil dos anos 60 e 70, que é o cinema marginal, também cinema novo, ou até cinema de Udgrude. E ele inaugurou esse momento junto com outros cineastas com um dos filmes mais conhecidos dele, que é o Bandido da Luz Vermelha. Trazer pessoas que são anti-heróis, pessoas como se fossem réis da sociedade, misturando e criticando. Acho que esse é o grande barato dele que diferencia dos outros filmes e dos outros cineastas da época. Em todos os depoimentos e nas pesquisas que eu fiz, se falava muito em como ele era quando criança. Era uma criança que fazia shows de mágica, de teatro e que assistia o mesmo filme várias vezes. Nessas entrevistas e na pesquisa, se falava muito no Novos Contos, que foi um livro que ele tinha escrito juntando vários papeizinhos que ele escrevia. Acho que o Novos Contos é quase como se fosse a gênese do que o Rogério era desde criança. Novos Contos é só o livro, que seria a edição facsimilar, onde tem os contos que ele escreveu em 1954. Ele escreveu, foi sozinho a tipografia e o pai dele recebeu uma ligação dizendo que o filho dele estava lá querendo transformar aqueles papeizinhos num livro. Então a gente pegou a edição facsimilar que essa gráfica fez em 1954, imprimiu toda em tipografia como era mesmo e ampliou essa edição para um envelope e que vem junto uma carta, que na verdade é a transcrição do áudio da dona Zenaide, que é a mãe dele que tem hoje 98 anos, falando de como surgiu esse livro. Junto com a carta ainda, no meio do livro tem uma fotinho dele, fazendo aniversário, que o bolo é o edifício Sganzerna. E junto com o Grafatório, que é um estúdio lá de Londrina que imprimiu esse material, a gente desenvolveu carimbos com falas e trechos dos filmes dele e alguns selos. Então eu tenho o selo de 100 anos de Joaçaba, tenho o selo do Bandido da Luz Vermelha, que nesse ano de 2018 completou também, fez aniversário. E eu também tenho muito afeto por isso, porque eu sou de Joaçaba, né? E aí eu acho que eu nascer na mesma cidade que ele, andar pelos mesmos lugares, saber que o cinema virou uma igreja, saber que o trem nem funciona mais e pensar o que ele fazia, é meio que retomar também não só a história do Rogério como um cineasta, mas também retomar a ideia de que se faziam livros em 54.